Estou seguindo Jesus à frente Jesus é o guia Onipotente Atrás do mundo Jesus à frente Atrás não falto Não falto não Estou seguindo E vamos dar pra Jesus Uma calorosa salva de palmas Ô meus irmãos, tudo na paz? Hoje nós vamos voltar Essa semana fala-se Da nossa redenção Por causa do sangue de Cristo Já falamos Mas vamos toda outra parte Que Paulo fala também disso Lá em Colossenses E já vamos entrar lá Pra poder aprender E depois então Conseguimos mais orientação Do nosso Deus Em nome do Senhor Jesus Que vai fazer coisa linda Lembrando pessoal Que neste sábado e domingo Nós vamos ter Santa Ceia Sábado agora 9, 14 e 18 Aqui na São João 7, 9 e 1 E domingo 7, 9 e 11 14, 16 e 18 horas Tudo para a glória do nosso Pai E 20 horas Domingo também Santa Ceia tem 20 horas Bom, vamos então ver aqui O Colossenses capítulo 1 Para que a gente entenda Um pouquinho mais Da nossa posição espiritual Nós que já aceitamos a Jesus Como salvador Você que está quase entrando Corra Porque se você vier a faltar Ou Jesus vier Antes de você tomar a decisão Você ainda está perdido Não tem jeito Aí diz aqui o seguinte Versículo 14 Colossenses 1, 14 Em quem temos a redenção Pelo seu sangue No sangue de Jesus Nós temos a redenção Nós não temos mais nada Com o diabo Ainda que você tenha Trabalhado para ele No passado Você tenha sido um agente Dele nesse mundo Quando a pessoa aceita Jesus Ela passa a ser nova criatura As coisas velhas passam Nós temos a redenção Lógico, o mentiroso Vai querer Numa hora de fraqueza sua Sugerir que você não é salvo Que Deus não tem perdão para você É pura mentira Jesus já pagou o preço seu Não acredite naquilo que ele fala Mas eu andei caindo depois Mas então agora você precisa levantar Porque a Bíblia diz em 1 João 1, 9 Que se você confessar os seus pecados Ele é fiel e justo Pai perdoa os pecados E lhe purificar de toda injustiça Irmão, nós temos a redenção A compra de volta Adão nos vendeu para o diabo Mas Jesus nos comprou para Deus E está lá em Apocalipse 5, versículo 9 Isso O que que diz Apocalipse 5, 9? Já leio para você agora Para você entender O que que o apóstolo falou aqui 5, 9 E cantava um novo cântico Dizendo Digno é de tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com o teu sangue Compraste para Deus Homens de toda tribo E língua, povo e nação Acabou meu irmão E além de comprar Ele nos fez seis sacerdotes Então nós não temos nada a ver Com as fraquezas mentais Religiosas do passado Não, não é bem assim É de acordo com a palavra Não tem nada que anula A palavra de Deus E nem que aumente A palavra de Deus Ela é e sempre será A palavra de Deus Mil fracassos Não a debilitam Mil sucessos Não a fortalecem Ela é a palavra de Deus Quando você entende e crê O seu problema pode ser O pior possível Naquele momento Você passa a ser Uma pessoa completa E totalmente transformada As coisas velhas passam E tudo se faz novo Voltando agora aqui ao Colossenses Nele em quem Temos a redenção pelo seu sangue A saber A remissão dos pecados Perdão Aí agora vai falar de Jesus De uma maneira que nós Precisamos entender O qual É Imagem Do Deus Invisível O primogênito De toda a criação Então duas coisas que Jesus é Imagem Do Deus invisível Nós não podemos ver Deus Na carne Nós não ver No céu Nós veremos E os perdidos verão Não Nunca vão ver Vão ficar sofrendo Por toda a eternidade Mas por que Não se converte Se Deus está chamando Tem gente Que é dura Não Nasci nessa religião Nessa religião Vou morrer Ninguém nasce Em religião nenhuma Nós nascemos Puros para Deus Se os nossos pais São dessa religião Nos levam para lá E nós passamos Ser delas Ou não Se passamos Nascemos Não Não nascemos Nascemos puro Se os nossos pais Fossem traficantes Desde pequeno A gente vê lá Emburrando coisa Vendendo coisa lá Então nós somos Da religião dos traficantes Não É porque eles levaram A gente para lá E deixaram ver Então nós temos que ver Que nós Ele é a imagem Do Deus invisível Quer dizer Nós Veremos esse Deus invisível Pai Na eternidade Ele é o primogênito O princípio De toda a criação Não tinha nada Deus criou Jesus E aí você vai ver Que em Jesus Ele fez todas as coisas Ele era a palavra de Deus Deus citava a palavra Ele entrava em ação E fazia Versículo É 16 agora Porque nele Em Jesus Foram criadas Todas as coisas Que há nos céus E na terra Visíveis E invisíveis Sejam tronos Dominações Sejam Sejam Dominações Sejam principados Sejam Potestades Tudo foi criado Por ele E para ele Irmãos A coisa é séria Deus criou o filho dele É o primogênito Ele é o unigênito De Deus Ele só tem um filho Nós somos filhos Por adoção Mas filho mesmo É só Jesus Que é a palavra de Deus Então Nele Por ele Foram criadas Todas as coisas E para ele O homem Que Entende a palavra E recusa Tomou a pior decisão Ou a mulher No ser humano Por que Ele teve a oportunidade De entender Que há um criador Ele teve aquela certeza E Recusou Não quer nem saber De Deus Depois vai chorar Por toda a eternidade Compete a nós Interceder Por ele nem falar Bem feito Não Jamais fala isso não Ele precisa Conhecer a Deus Porque ele não sabe O que vai sofrer Por isso Deus está Esticando a corda Na sua bondade Às vezes Se fosse um de nós Já tinha mandado Nós No caso Se fosse Vai embora Você não presta Não Deus está insistindo Ele é misericordioso Ele é bondoso Ele não quer Que perder você Porque ele sabe O quanto você vai sofrer Por toda a eternidade Se não for salvo E ele é Antes de todas as coisas Não tem nada Criado Nada Mas Jesus já era Porque Deus O criou E todas as coisas Subsistem por ele Irmão Tudo que existe Ele está Alimentando Os animais As vidas As florestas Ensinando a gente A cuidar da nossa casa Quente A nossa casa Parece que Não presta Para nada Cada um Quer fazer O que quer É só ver Quando dá enchente Aí quem que vem lá Em cima Colchão Pedal de sofá Uma porção de coisas Não era para estar ali Era para estar Em outro local Mas aí As próprias pessoas Que jogam Depois são vítimas Das coisas Continuando E ele É a cabeça Do corpo Da igreja E é o princípio E o primogênito Dentro dos mortos Primeiro que saiu Dos mortos Mesmo Foi ele Para que em tudo Tenha A preeminência Porque foi Do agrado Pai Que toda A plenitude Nele Habitasse Nós estamos tratando Um salvador Que tem toda A plenitude De Deus Tudo Está nele Mas como Missionário Deus sabe Como é que faz A coisa Um dia eu preguei Aqui eu falei Que Deus é poderoso Para esconder A grande São Paulo Num grãozinho De areia E o diabo Não vai descobrir Onde está Mas por que Como é que Ele faz isso Também não sei Ninguém sabe Quando ele Levou Moisés Moisés morreu Lá no monte Com ele Ele mesmo Sepultou Moisés Aí depois Um dia Satanás Encontrou com Arcanjo Miguel E começou a discutir Rapaz Isso é mentira Eu passei ali Corri Me limpo Me limpo Não encontrei O corpo Moisés Aí o Arcanjo Miguel Disse assim O senhor Te repreenda Eu não vou Entrar nessa não Ele é perfeito É enterrar uma pessoa Num grão de areia Ele consegue Não Consegue Enterrar São Paulo Consegue Enterrar o mundo Todo Tudo Que existe Foi criado Por ele Para ele Ele segura Tudo Tudo subsiste Por ele E ele Foi do agrado De Deus Que nele Habitasse Toda A plenitude A totalidade De Deus Habita em Jesus Quando chegarmos Nos céus Quem nós veremos Jesus Mas o pai Nós vamos conhecê-lo Como dele Somos conhecidos Prejuízo Para quem Não está Se dedicando A Deus É muito grande Não é só Porque ele vai Se perder Bom Vai perder Vai sofrer Mesmo É quase brincadeira Mas ele não vai Ver Deus Ele não vai Ver a glória Que existe Não vai Ver esse mundo De perfeição Que nunca Deixará De existir Ele também Perdido Não deixar De existir No sofrimento Não vai Ter emissão Para ele Lá A emissão Foi feita Agora Rejeita Agora nós temos Que pregar Temos que financiar As missões Porque aí Deus abençoa Falta só mais um Versículo Vou deixar Para daqui a pouco Que agora Eu vou pedir Para colocar O testemunho De uma argentina Que Passou Por uma Situação Difícil Ela vai contar Para nós Eu preguei Lá agora Na argentina E foi Já passei Aqui num programa Essa mulher Ela tinha Uma ferida Na perna Dela Grande Apareceu E o doutor Fazendo exame Chegou até Falar em Amputar A perna Dela Aí um dia Ela lembrou Eu esqueci De patrocinar O programa Abandonou Há muito tempo Atrás E desde Que abandonou Foi um plano Do diabo O diabo Só agindo Na vida Dela Ela prometeu A Deus E voltou Irmão Dois dias Depois Ela acordou Tomou um susto Aonde estava A filha Estava tudo Branco E ela é morena Aí ela Correu para o médico O filho Levou ela para o médico O doutor examinou E disse assim Não se assuste Isso aí é a pele Que está na cena Aconteceu um milagre Aqui Vixe o testemunho Vale a pena Pessoal As missões Eu vibrei Com esse testemunho Eu já tinha saído Da reunião Estava o pastor Anselmo Que eu faço uma parte Faz outro Com o pastor Jamequi Sempre eu honro O pastor da igreja E aí eu não vi Depois quando eu vi Fiquei emocionado Põe lá para nós Por favor As campanhas na Argentina Foram verdadeiros Shows de maravilhas Esta senhora Impressiona Com tamanha fé E conta ao pastor Anselmo O que Jesus fez Você irmão O que aconteceu? Da outra vez Eu vim aqui Porque me queimava a perna Ela estava enfaixada Porque eu tinha Uma úlcera diabética E o senhor disse Que assim como A dor passou aqui Também ia ficar Curada completamente Porque o médico Falava que Como era devido A diabetes E essa úlcera Talvez não sarasse E olha agora A câmera está aqui Para mostrar Olha Isso estava Tinha um buraco Aqui enorme Uma carne viva Assim Sem sangue Isso estava tudo na carne No dia 20 de janeiro Eu assisti o programa De televisão Do doutor Soares Ele orava Pela perna direita Pela dor que eu tinha E falava sobre uma pessoa Que tinha prometido a Deus E não estava cumprindo Eu prometi patrocinar Mas devido a alguns problemas Na família E outras coisas Eu não estava cumprindo Eu pedi perdão a Deus E vim mancando Enfaixada Vim aqui Pedi perdão Fui atendida por uma irmã Que não sei o seu nome Eu a abençoo Ela me deu o óleo ungido E mandou que colocasse aqui Que isso fecharia Depois me assustei Passado dois dias Isso aqui estava tudo branco E eu falei Deus O que é isso? Meu filho me levou urgente ao médico Já era o quinto médico Fui lá e o médico disse Não Não coloque a mão Essa é uma pele nova Que está nascendo aqui É um milagre Milagre Aleluia Glória a Deus Não dói mais Nada Não dói mais A garrafa que eu levava Que vendia Cândida Produtos de limpeza Eu juntei e disse Senhor me perdoa Espírito Santo me perdoa Porque eu vou pregar na África Vou pregar na Índia Vou pregar através do Dr. Soares Vou patrocinar E jamais deixarei de ajudar A obra de Deus Aleluia Vai colocar muito dinheiro Para que o evangelho seja pregado É Temos que aplaudir a Jesus Irmãos Jesus disse Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras não Você entendeu a palavra de Deus Você é um sortudo Segura mais do que a loteria Segura a vida eterna Segura essa palavra Por ela você vai ser salvo Por ela você vai ser curado Por ela você vai prosperar Por ela nenhum demônio tocará em você Mil poeirá ao seu lado Dez mil à sua direita Você não será atingido Ele honra a palavra dele Deixa eu voltar ao final do versículo Agora lá de Colossenses Capítulo 14 em diante Agora nós estamos no 19 Porque foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse E que Havendo Por ele Feito a paz Pelo sangue da sua cruz Por meio dele Reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas Tanto as que estão na terra Como as que estão nos céus Acabou Então hoje É só você dizer Jesus Eu aceito ser reconciliado Ser perdoado Não tem nada para oferecer ao Senhor Sou fraco Me fortaleça Toma conta de mim Pouco tempo você toma fortaleça Pouco tempo As coisas que hoje atormentam você Deixarão de existir Você estará no outro patamar Na vida Bem diferente Uma outra dimensão E quando você for orar Aqui vai acontecer hoje Muita benção Como já aconteceu Na hora que você for orar Você vai orar Nessa nova dimensão O que é a nova dimensão? É você através de Cristo Encontrando a Deus É um novo caminho Que Deus abriu Vivo caminho Na carne de Jesus Então você Concentra e ora E receba a sua benção Porque Deus não fez Esse último milagre não Continua fazendo Todo dia Toda hora E cada momento Nós estamos ouvindo Pessoas serem abençoadas Bendito seja Deus Por isso Amém? Dois discípulos Estavam no caminho De Emmaus Eles iam falando A respeito de Jesus Um viajante deles Se aproximou Não perceberam Que era o meigo salvador Vamos cantar com alegria Vai aparecer a letra Tudo aqui agora E vamos Aplaudir a Jesus Dois discípulos Dois discípulos Do caminho De Emmaus Iam falando A respeito De Jesus Um viajante Que ele se aproximou Não perceberam Que era o reino Salvador Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Eles falavam A respeito De Jesus Farão profeta Que foi poderos Em obras Diante de Deus E todo o povo Aleluia Aleluia Este Jesus Ainda hoje Nos conduz Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Ficar conosco Pelo seu Invenso amor Como os discípulos Como os discípulos Te pediram No caminho De Emmaus Ficar conosco Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Estando a mesa Tomando pão Abençoou Partiu e deu Eles então Eles então Reconheceram Cheios de gosto Em teu Filho De Deus No mesmo instante Ele desapareceu Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Ficar conosco Pelo seu Invenso amor Como os discípulos Te pediram No caminho De Emmaus Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus Ficar conosco Pelo seu Pelo seu Invenso amor Como os discípulos Te pediram No caminho De Emmaus Ficar conosco Nosso amado E bom Jesus E para Jesus E para Jesus Obrigado Jesus Agora irmãos Agora irmãos Vamos Estamos lá em Colossenses Voltar em umas duas folhas E nós chegaremos Em Filipenses Essa palavra aqui Quantas vezes Eu já preguei ela Nesses Anos de ministério E Deus Abençoou A Colossenses Eu vou passar uma folha É isso aí Na terceira parte Eu já encontrei É o capítulo 2 Versículo 13 Quem é que faz Maravilha em nosso meio Porque Deus É o que opera em vós Tanto querer Como efetuar Segundo a sua boa vontade Irmãos A boa vontade de Deus Não é limitada É de um pai Que nos ama Que quer o nosso Bem estar Mas a nossa Má vontade Para com ele O impede Nos abençoar Começa a se consagrar A Deus Você não vai ficar Fanático Não vai perder O juízo não Você vai ter um juízo 100% Você vai ser uma pessoa Bem equilibrada Que com Jesus Você recebe A perfeição Em tudo E você vai ser Uma pessoa feliz Uma pessoa Que vai desfrutar De muita bondade De Deus Diz assim O Paulo diz Fazer todas as coisas Sem murmurações Nem contentas Por que murmurar? Ah, mas por que Que o pastor Não pediu outro Para fazer isso? Porque Deus mandou Que eu fizesse isso Para ele Vai e faz Com todo carinho Porque sempre tem Uma pessoa Que se dói Por você Você está vendo Que o pastor Não dá atenção A você? Você está perdendo Tempo Isso é satanás Falando pessoal E as vezes A gente concorda Com o satanás Eu poderia Eu poderia não ter sido Pregador Eu estava começando Meu ministério Estava fazendo Trabalho Lá na igreja E a Lemos Já estava pregando Alguns anos Mas estava Pequeno o trabalho Eu fui um dia Eu fui um dia lá Eu preguei qualquer coisa Orei qualquer coisa E vim embora Eu tinha um escritório De assessoramento financeiro No centro do Rio de Janeiro Então eu fui Passar em casa E eu como Eu almoço lá Alguma coisa Eu como lá E já vou para o escritório Já estou até atrasado Aí eu saí do cinema Chateado Era um cinema Nós fazíamos Hoje a igreja é nossa Que o cinema Foi colocado à venda E nós compramos Aí eu vim andando Na avenida Estou Nesse momento Lembro até Que era um Fusca azul Que eu tinha Aquilo era 76 O ano era 75 Do Fusca E vim andando ali Para quem conhece O Rio lá Na avenida Santa Cruz Chegando Na Piracuara ali Aí Falei Deus Vamos fazer o seguinte Eu vou parar de pregar Meu trabalho É bastante Rendoso Estava um lucro pronto Estava em grandes empresas E banco de investimento Fazia o casamento Então É coisa grande Qualquer taxazinha Por esse centro ali Já era fenomenal Eu vou financiar A tua obra Não sou chamado Coisa nenhuma E tal Mas estava decidido Deu um pouquinho Foi o que? O diabo Se você nunca conheceu A pessoa ungida Você vai conhecer agora Eu vou ficar No financiamento Até o dia que Deus pedir Que nunca me quer Ela mais Falar comigo Mas você não vai me tirar não Você está amarrado Você vai ver Como é que eu vou me consagrar a Deus Comecei a me consagrar E Deus começou a abençoar Faz as vezes Uma diferença Para nós Uma decisão Que a gente toma Nos Estados Unidos Havia um pastor Do interior Que Chegava da igreja Dez Dez e pouco Comia alguma coisa Ia descansar Ali na sala Porque não ia deitar Aí em seguida Ia assistir televisão De meia noite Às duas da manhã Esse homem Já está com Jesus Para fazer um trabalho Grande E ele então Ele confessou Dez horas Meia noite Até as duas Os filmes não são bons É o que eu estava assistindo Apesar de ser Homem de Deus Aí eu pego o jornal E está falando lá De Nova York Das gangues De drogas E eu senti no coração Que eu deveria ir Aí comecei a orar 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 E Deus É agora que você vai Peguei o carro Eu fui Mas do interior Quando eu entrei em Nova York Fiquei meio doido Porque aqui é muito largo As avenidas Cheio de carro E tal E fui descendo E fui pregar Para o pessoal De droga Ninguém ia Eram os enjeitados Ele mudou a história Não só de lá Na época Como a história Do mundo Qualquer Esse centro Que trata drogado Começou com ele Que ele criou Um centro lá Deus fará Algo em você Quando você começar A se consagrar Ele Mas não tenta Apressar a Deus Não A hora que o senhor Achar que eu já posso Dar alguma coisa Vai me usando Vai me usando E vai sendo fiel Você vai ver O que Deus vai fazer Em você Em pouco tempo Você muda completamente Essa palavra aqui É para você Agora mais uma coisa Agora Para que eu tenho que fazer Sem murmuração Nem contenda Para que sejais irrepreensíveis Não digo de ser repreendido E sinceros Do contrário Você vai ser repreendido Você vai fazer coisa errada E não vai ser sincero Filhos de Deus Inculpáveis Você vai ter culpas No meio de uma geração Corrompida e perversa Você vai passar Como se o mal não existisse Você vai simplesmente Ser uma benção Entre a qual Resplandeceis Como aços do mundo Irmão Espiritualmente Você que é de Deus No meio desses perdidos Você é como um aço Que resplandece Que dá luz E as pessoas Se guiam por ele Vão se guiar Pelo seu exemplo Mas tem uma coisa Você não pode deixar de fazer Retendo a palavra da vida Lhe revelou Retenha Anote A partir de hoje Essa palavra é sua Retendo a palavra da vida Para que? Qual o propósito? No dia de Cristo Quando ele vier Possa gloriar-me De não ter corrido Nem trabalhado em vão Que vai ser a nossa alegria Quando Jesus vier Ver toda a igreja preparada Subindo com Jesus A gente vai ficar muito feliz Trabalhamos Lutamos Passamos as vezes noites Em oração Suplicando Estudando Preparando Recusando Muita coisa E olha que eu recusei E graças a Deus Por isso E Deus abençoou E até hoje Continua abençoando Para a glória dele Amém? Vamos ver agora A novela da vida real Mais outro Estimulho bonito Em seguida Vamos preparar você Para a oração Estamos preparando Desde o início E estamos preparando você Para a Santa Senha Então nesse sábado Nove, quatorze e dezoito E domingo Sete, nove e onze Comigo São três no sábado Três no domingo E o pastor já faz sozinho Ele faz as outras comigo Ele faz quatorze, dezesseis, dezoito e vinte horas Maestro, por favor Maria Clemência tem as duas mãos amortecidas Desde 2020 A dormência se estende para os braços Meu filho tinha que lavar a louça Para que eu não podia me pegar na água Nossa, doía muito Eu ia amassar pão E parecia que eu não estava pegando na massa Eu ganhei umas meias Aquelas quentes Eu não caixava no pé Caixava na mão Para dormir De tanta dor Aos oitenta e dois anos de idade Ela não caminha sozinha Por causa da artrose Problema degenerativo e progressivo Que tira a cartilagem Que reveste as articulações Causando dor Inchaço E dificuldades Diariamente meus pés inchados Não tinha caixado que eu caixasse Eu não podia mexer com os dedos Só chinelo Eu caixava, fazia esse sapato Nesse chinelo Porque eu tenho uma caixão de sapato ali Nenhuma servia Ponhava, andava com o daquele E não ganhava Ai, tira Vou dar para trás Tirar Não, eu não dormia de noite Nem Não podia caixar meia Não podia nada Nada, nada, nada Minha mãe Antes ela tinha muita dificuldade Para andar Para fazer até as coisas dela Que ela gosta de fazer pão, bolo Ela não conseguia firmar a mão Tinha muita dor na mão Às vezes chegava lá na casa dela Com a mão toda inchada Às vezes eu falava Não consigo nem mexer as mãos E a dificuldade para andar também Tanto é que ela acabou caindo Por causa Não tinha as forças nas pernas Não conseguia nem subir Um ou dois degraus Que tem lá na casa dela Era a mão Era a pé Era 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 tudo Maria fica sabendo Que no dia 24 de setembro De 2023 O missionário R.R. Soares Fará uma reunião De curas e maravilhas Em Curitiba Quero ir lá, Marcos Você me leva lá, meu filho? Eu levo, mãe Então, eu perguntei para a senhora Estou indo lá para receber a benção Eu falei, doutor Eu vou lá para ser curada Para receber a benção Eu falei para ela Isso mesmo A gente tem que ir com esse pensamento Que a senhora vai ser curada Eu preciso de uma benção Inteira Corpo inteiro Corpo inteiro O missionário terminou a pregação Ele chamou as pessoas lá na frente Daí eu fiquei olhando para ela Que ficava meu próximo dela Daí eu perguntei se ela queria Ela falou que era Aí eu levei ela até lá na frente Que ela foi segurando em mim Que ela não conseguia andar direito Aí eu só deixei ela lá E voltei para o meu lugar Ela recebeu a oração E o missionário pediu para começar a marcha Daí ela começou a marchar E quando ela passou perto de mim Sinta uma felicidade enorme Nem por violência Vai marchando pessoal Mas pelo meu espírito Vai marchando Não por força Vai marchando Nem por violência Mas pelo meu espírito Vai marchando Quando se dizem Eu não andava aquela quantia Eu andava assim um pouquinho Eu tinha que descansar Eu andava mais um pouquinho Eu tinha que descansar Então, e ali não Ali eu não descansei nada Ali eu dei a borta inteirinha Já não vi amortecimento Nos meus pés Meus pés Que eu não afirmava bem no chão Para andar Graças a Deus E agora? Tá boa? Tá boa Amém E a minha mão também Ela era amortecida De uma agição que eu tomei Agora eu vou segurar tudo Tudo E fazer tudo na minha casa Como eu faço sempre Mas eu fazia Agora vou fazer melhor E meus pés também Na caminhada Se desenvolveram Foi a bênção de Deus Daí na hora de ir embora também Desceu a escada Sem precisar segurar nela Fui até o carro O carro tá meio longe Sem precisar segurar em nada Chegou em casa também Fui andando até em casa E graças a Deus Deu lá pra casa Só a bênção Eu não podia arear minhas panelas Agora eu posso arear minhas panelas Faço minhas coisas Faço minha comida Faço pão Faço bolo Me mexo Não fico parada Caio, todos os gastos que eu tenho O que eu quiser Conversar Ela não reclama mais de dor nas pernas E pra caminhar assim Caminha normalmente E tá 100% agora Graças a Deus Jesus é Ele é muito bom Meu Deus do céu Só Ele mesmo Pra nos dar tudo O que nós precisamos E vamos aplaudi-lo com alegria Ô irmãos Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu vou a partir de domingo Eu vou viajar Porque eu vou fazer a campanha lá na Europa E vou voltar pro final do mês Sábado, último e domingo O último aqui Dia primeiro eu vou estar em Curitiba No mesmo local que eu fui Que a Maria Clemência foi lá Pra receber essa bênção Quantas outras Marias Clemências Existem lá em Curitiba Que estão sofrendo com esse problema De cartilagem, artrite Sequela de um tomo De uma cirurgia De um AVC Gente que está pronta Pra ser abençoada E Deus está pronto pra abençoar Então convide estar Em Curitiba vai ser dia primeiro de maio Que vai ser oito horas da manhã Começa eu vou pegar ali Pras oito e meia Oito e quarenta Aí faço a minha parte Depois O pastor Fernando faz a dele E a pessoa é abençoada Vai ser um dia De grande manifestação Do poder divino Em nome do Senhor Jesus Creia Que o nosso Deus Tem coisas grandes A fazer em nossa vida E as fará Se nós simplesmente Acreditarmos E vai ser bênção Pra todo o povo Em nome de Cristo Eu vou estar com vocês Então nesse sábado Agora domingo Aí no próprio domingo Já vou viajar Que na segunda Já faço Madrid Terço já estou na Romênia Na outra segunda-feira Eu volto pra Roma Faço lá Aí faço no Porto Faço em Lisboa E venho fazer aqui em São Paulo E não dá pra cansar Não Quem faz é Jesus A gente só é pra Tagarela Vai falando só Que ele dá pra nós aqui Ele que vai fazendo Eu nunca curei ninguém Eu nunca briguei com a doença Eu mando embora Mas quem faz a obra ali É o poder de Deus E tira tudo E restaura Aquela mulher Da ferida na perna Vai ficar no meu coração Quer dizer Ela simplesmente Chegou até o doutor Do jeito que está Ele vai poder Ter que amputar Essa perna Não Deus foi lá e curou E ela está restaurada Você também precisa Dessa bênção Em nome de Jesus Vamos agora As missões de Deus E o que está acontecendo Por esse mundo afora Por favor maestro É sempre bom mostrar É sempre bom mostrar o que Jesus faz Através do nosso ministério Na África do Sul Além da nossa igreja consolidada Temos uma comunidade No município de Chatsworth E lá Deus está derramando Grandes bênçãos Qual o seu problema Qual o seu problema? Os meus olhos Eu consegui enxergar Mas não muito bem O problema era nos dois olhos Ou só em um? Só em um olho No olho direito Sim Certo É Deus Vamos louvar a Jesus Muitos pastores caminham Junto com o missionário Levando as boas novas E colhendo os frutos Dessa obra Aí me tornei o patrocinador Sem condição nenhuma Deus ele deu com o sonho De mudar de casa Fui curado também E eu fiz um exame de rotina E constatou que eu tinha Um bloqueio no coração Porque eu ia colocar O marcapasco Mas eu não aceitei aquilo Já de pronto ali O médico falou assim Não Eu já vou lá Só tenho um marcapasco Eu vou reservar pra você Eu falei Vai colocar marcapasco Todo diabo Não em mim E acabou que Deus ali Deu a vitória Ele não precisa colocar marcapasco E ele falou Olha meu pai e minha mãe Estão envolvidos dessa doença Vai trabalhar Você não tem nada Juntos seguimos evangelizando as nações Para que todos saibam Que Jesus Cristo É o Senhor e provedor De uma vida Verdadeiramente abundante Nós esperamos Que Deus fale aos corações Chamando pessoas Para serem patrocinadoras Porque há 45 anos Quando eu fiz esse propósito Com Deus Senhor eu nunca vou Apertar ninguém Eu vou simplesmente Dar oportunidade E Deus então Começou a levantar Patrocinadores E se você já sentiu A chamada E ainda não se inscreveu Hoje é seu dia Eu vou pedir os irmãos Para levar e dar Essa oração Do patrocinador Que eu mesmo fiz Aqui tem a minha foto E aqui tem os bancos Para você depositar Você pega Mesmo que você Não é patrocinador Não vai ser patrocinador Pode pegar É de graça A oração Se um dia você sentir Você preenche Se não sentir Não preenche Sentiu hoje Então preenche E coloca aqui Porque você tem que Marcar o momento Que você está Assumindo o ministério E você Eu sou patrocinador E eu queria levar Essa oração Leva Mas leva também Com a inscrição Mas eu não preciso Precisa Porque um dia Você está conversando Com a pessoa Testemunhando Do patrocinador Eu queria ser patrocinador Como é que eu faço? Aí você já tem aqui Passar o seu preencheio Que eu entrego Na igreja Aí você entrega aqui E vem buscar Mais um papel Desse Para poder conseguir Mais outro Aí você pode passar Dirigido por Deus A ser um corretor De patrocinadores E vai ganhar Conte comissão Lá no céu Você vai ganhar Vida eterna Aqui você vai Fazer o trabalho Com amor E dedicação Então pega agora Em nome de Cristo E eu estou em casa Como é que eu faço Missionário Esse QR Code aqui Que a minha mão Está sobre ele Te informa tudo Pega o seu celular Enquadre ele Para tirar uma foto Não tire Vai aparecer Uma coisa amarela Você bate Vai abrir A informação Como você faz Transferência Da sua conta Para a conta Da igreja Como você faz A contribuição Pelo cartão De crédito Como você faz Nos bancos Bradesco Itaú Banco do Brasil Santander E na Caixa Econômica Aí você pega Um papel E anota O número Da agência Nesse banco E o número Da conta E você pode fazer Ou então Na lotérica Lotérica É só você chegar E falar Para o Caixa Qualquer uma Eu quero fazer Um depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça De Deus Convênio 3091 2065 Vou repetir O convênio 3091 2065 Ou então Fazer um Pix Como é que eu faço Pix Qual faz no começo O QR Code Do Pix É esse Enquanto as pessoas Vão fazer Vamos a primeira Pergunta Maestro Missionário Por que Há tanta Diferença Do Deus Do Velho E do Deus Do Novo Testamento O Deus É o mesmo Pessoal Mas no Velho Testamento O pessoal Era tratado Pela lei De Moisés Porque Jesus Não tinha morrido Ainda Eles estavam Separados De Deus No Novo Testamento Jesus morreu Fez a paz Com o sangue Dele E através Do sangue Dele Nós fomos Toda Deus Recebendo A nossa Benção Mas o Senhor É o único Só É um Deus Só Vamos agora A segunda Pergunta Missionário É errado Se inspirar Em alguém Que não é Cristão Claro A gente Cristão Tem outra Maneira De Ele falou Tanto ali Eu pensei Que era Inspirar Não É Inspirar Falou bem Mas falou rápido E ser Inspirar Em alguém Que não é Cristão A pessoa Que não é Cristão Não tem Os tratamentos Cristão Você vai Se inspirar Daqui um pouco Você está Assim Fazendo Aquelas bolinhas Ali Que não Sai aqui Não Elas vão Para o pulmão E estragam O seu pulmão E depois Você paga A conta Depois Vamos agora Abrir o coração Missionário Há tempos Sinto muitas Dores No entanto Nenhum Especialista Me dá Um diagnóstico Com isso Fico confusa Até mesmo Para focar Nas minhas orações Preciso De uma direção Na palavra Para me ver Livre desse mal O que devo fazer Eu pergunto Você já vê a igreja Daqui a pouquinho Nós vamos orar aqui Se não vê Vem amanhã Vem domingo Vem qualquer dia E na hora Depois da oração Muitos vão ser curados Tem caso aqui Que está sendo curado Dez pessoas Do mesmo problema E olha Que aqui A maioria Já sabe orar Imagina Se isso aqui Fosse todo dia Um povo novo Nossa pessoa Até achar Que a gente estava Inventando Milagre De tanto Que Deus Ia fazer Está na época De ser curada Vem para a igreja Se mistura No povo aqui Ore que Deus Vai abençoar Em nome de Jesus Mas essa Eu queria o testemunho Da nossa TV Por favor Eu tenho mercadinhos E tem outra Confecções Que é para Minha filha Sabe Aí eu ajudo ela Aí eu estava Muito assim Preocupada Porque eu tinha Naquele dia Eu tinha que cumprir Meu compromisso E não estava conseguindo Aí eu assisti No culto Da prosperidade Aí aquele culto Abri meus olhos E ali eu tomei posto Naquele dia E eu orei Pedindo a Deus Que abrisse a porta E que entrasse Uma providência E Deus entrou Com providência Nesse dia Eu sofri A necessidade Nesse dia Porque ele até Para me pagar Um cartão Eu vendia A mercadoria Que passou Do dinheiro De pagar o cartão Quando ela chegou Eu digo E aí Quando eu fui Olhar o dinheiro Eu tinha suprido Passado o valor Que eu estava pedindo Foi a melhor escolha Que eu fiz Foi colocar Nosso TV Na minha casa Tem gente Que não acredita Mesmo sendo cristão Não A melhor escolha É a outra Porque lá tem Uns canais Apimentados Misericórdia de Deus Nós queremos Ficar longe Dessa pimenta Maligna É preciso Sei que tem criança Tem adolescente Sei que quer Ter um casamento Até o final Da vida Casamento bom Abençoado Pega E coloca A nossa TV Eu vou mandar Dar para você Esse papel Só para você Ter mais informação Quem nunca pegou Pode pegar É de graça Se não gostar Depois você joga fora Descarte E aqui está o telefone Para você ligar E pedir mais informações 0800-201-400 São 60 canais De televisão Sendo que 11 São evangélicos Tem canais De notícias Muitos Que você nem conhece Coisa boa De esportes Para a família toda Só não tem Coisa errada Aí nós não vamos ter Nunca Em nome de Jesus Pega agora E se você quiser Faz assim Como eu estou fazendo Destaca E coloca aqui Seu primeiro nome Seu telefone Melhor de ligar Para você Entrega o obreiro Que essa semana Eles ligam E dão toda a informação E por esses dias Vai ficar melhor Nós estamos aí Entrando Numa plataforma Que é para você Também pegar A nossa TV No celular Pessoa que tem Vai pegar Tanto em casa Como no celular Aí você está na casa De uma pessoa E fala da nossa TV Como é que é isso? Eu vou pegar Aqui agora No celular E vou espelhar No seu televisor Aí pronto Aí ela assiste Ah, então eu também quero Isso vai dar muita Não está fechado o negócio Então eu não posso falar muito Mas vai dar muito sucesso Em nome de Jesus Vamos agora fazer a oração Ficar de pé Passou já Vai chegar E nós vamos clamar A Deus agora E vamos deixar O nosso Deus abençoar Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Pai Nós estamos entrando agora Na dimensão de Jesus Que é diferente Que é diferente De qualquer outra dimensão Que o homem já descobriu Esta, pai Nós estamos aqui E já estamos diante Do Senhor E nós vamos Eu e o pastor Jaime Repreender o mal Que está nessa pessoa Vamos invocar O teu poder E vamos declarar Essa pessoa curada Deus é agora O diabo está voltando Para o pé Dessa pessoa Lá no pé direito E ela está sentindo A mesma dor Do passado Mas vai sair agora Porque em nome De Jesus Ó Deus Nós repreendemos Agora essa dor Não pode voltar Não vai voltar Na verdade Não é a mesma dor É o mesmo demônio Que está trazendo o tomórdio Dizendo que é a mesma dor Porque aqui Ela já foi destruída Então agora Pai Nós amarramos Toda a força maligna Ora séria agora Não tire os seus olhos Dessa dimensão agora Concentra que Deus Vai passar na sua vida Você que está aí Com artrite Artrose Dendinite Bursite É para ser curado agora Você que está com um problema Na coluna Que ainda há poucos minutos Doía tanto Você pensou Até que que eu vou fazer Vou correr para o hospital Vai correr de você Agora essa doença Todo mal Nós amarramos E mandamos que saia O espírito da doença Escuta a ordem Que eu e o pastor Jaime Te damos agora Em nome de Jesus Já foi dada a ordem E eu levanto a minha voz Não sai Vamos Agora O dor Você vai sair Essa dor Não vai continuar E isso meu irmão Manda a dor do pé mesmo Em nome de Jesus Meu Deus É lá no calcanhar É no tornozelo Essa pessoa está com o tornozelo Enchado Essa pessoa Deus está com má circulação Nas pernas Ela está com uma dor Terrível na panturrilha Ou uma dor no joelho Ela não está conseguindo caminhar direito O dor Sai desse joelho Agora Sai do quadril dessa pessoa A sequela do acidente Sequela do tombo Eu digo agora Da artrose Que está entortando esse joelho Vai sair agora É do quadril dessa pessoa Da cabeça Do femur Eu digo Saia no nome de Jesus Levante a voz Fala com a autoridade Esse mal não aguenta Esse desvio da coluna Essa hérnia de disco Este bico de papagaio Ele tem que sair agora Agora em nome de Jesus Essa dor na cervical Você está com o pescoço duro Vai saindo a dor Em nome de Jesus Nós mandamos Nós exigimos No nome de Jesus Poderoso Deus Ah Senhor Toca nessa pessoa Que foi diagnosticada Com câncer Meu Deus E o pavor veio E o desespero Veio na família Mas para Deus Não há impossíveis Eu digo câncer Onde você estiver Na parte que você estiver Eu digo saia Vai embora Desapareça Essa pessoa que está Com tratamento penoso Quimioterapia Radioterapia Eu digo a esse mal Saia Em nome de Jesus Retroceda câncer Você não vai vencer Você já foi vencido E nós exigimos Saia Isso Não desista Não joga a toalha Porque agindo Deus Ninguém impedirá Porque os impossíveis Para os homens São possíveis Para Deus Eu digo a cardiopatia grave Essa lesão No coração Vai embora Lesão Numa artéria Numa veia Numa coronada Na carótica Que está toda entupida Essa pessoa está no caminho De um AVC Saia daí Em nome de Jesus Vai embora Porque nós mandamos Vai embora Porque nós exigimos Nós determinamos Que o mal vai embora Que o mal saia Que o mal retroceda Não pode ficar O nódulo que apareceu O tumor que apareceu O inchaço no estômago O inchaço aí no abdômen Essa pessoa está com um inchaço estranho Vai saindo em nome de Jesus Seja uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra Uma coisa mandada Uma coisa escondida Uma coisa do diabo Sai Sai Agora Em nome de Jesus Nós mandamos Nós exigimos Nós determinamos Que todo o mal Vai embora Do alto da cabeça A planta dos pés O mal psíquico O mal emocional O chamado de depressão O chamado de síndrome do pânico De transtorno bipolar De ansiedade Medo que domina Essa pessoa Medo que escraviza Essa pessoa Medo que atormenta Essa pessoa Bipolaridade Sai agora Demência vai embora Esquizofrenia vai embora Em nome de Jesus Levante as mãos Vamos louvar Vamos adorar Oh Jesus O Senhor Que habita No meio dos louvores Oh receba o louvor Do teu povo Pai Teu povo Que é preparado Para a comunhão E nessa preparação O povo está louvando Dê glória a Deus Diga aleluia 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 Oh coração aberto É coração Que está louvando a Deus Quando o coração Quando você está louvando O seu coração Então se abre para o Senhor Ai uma força de Deus Entra na sua vida agora Uma força de Deus Te renova nessa hora Receba a saúde Jesus Cristo Te dá saúde Receba dos dons de curar O dom da fé Da operação de maravilhas Agora Oh Senhor Conceda-nos a palavra Do conhecimento E eu digo agora Ao inchaço Que desapareça Eu digo Essa dor terrível No pé direito Não vai ficar Não vai voltar Vai embora E não volte mais Em nome de Jesus Cristo Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse dela Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Olha Agora é a hora De dar glória a Deus Mexa aí Quem está Com problema no pé Pé direito Mexa agora Em nome de Jesus Sai com o pé Bata o pé Já ouviu alguém falar Bate o pé Bate o pé Bate o pé Agora em nome de Jesus Saiu Você tem que contar O joelho Entenda bem O quadril Estava com dor Foi para lá Para cá Você tem que contar Você não tem que pagar Pastor Jaime Saiu a dor Saiu o mal Levante a mão Vai levantando a mão Levanta a mão Já vou pegar já Levante a mão Para você contar Você tem que dar o testemunho Que é para a glória de Deus Tem que dar o testemunho Amarelo Muita dor no pé direito Fazia mais ou menos um mês E depois a oração passou Você estava andando com dificuldade? Estava mancando um pouquinho Mostra para o rapaz do câmera Mostra para ele Por favor Deixa eu olhar ali na câmera Como é que você está mandando Imita? Eu mancava Queria citar um pouquinho Agora anda direito Glória a Deus Quer fazer mais Lá atrás o verde Eu cheguei com tanta dor Aqui nessa mão Não estou sentindo nada mais Você mexia Sentia a dor? Deus tirou Arrancou tudo Quando você mexia Sentia? Sentia muita dor Muita dor Glória a Deus Aqui Jó Fala Fui jogar bola E acabei chutando no chão E meu pé estava doendo bastante Até com certeza Os maiores craques Por que você está rindo dentro? Já teve um jogador O famoso Que foi bater o pênalti Chutou o chão E perdeu o pênalti Ninguém falou Melhorou graças a Deus Você estava com dor? Estava Estava mancando? Não, não Só dor Quando eu pisava no chão Glória a Deus Quem mais pessoal? O azul Amanhã você com a dor no pé E graças a Deus Na oração passou Glória a Deus Obrigado Jesus Meus amigos Vamos falar agora A coisa bonita Que hoje é sexta-feira Dia 12 E amanhã nós vamos ter a Santa Ceia Em São Paulo Na Avenida São João 791 9, 14 e 18 É dia que você não pode perder De jeito algum E no domingo Eu vou estar com vocês 7, 9 e 11 Aí eu vou viajar Para as missões E vocês vão ficar com o pastor Jaime 14, 16, 18, 20 horas Na Santa Ceia do Senhor Deixa eu falar com você Do versículo de hoje Que é o versículo de número 10 Do livro Dos salmos Que é o salmo 51 Versículo 10 Que diz assim Davi orando Quando ele reconfessou No versículo anterior Ele disse Esconde a tua face Dos meus pecados E apague toda Iniquidade Mas ele pediu mais Cria em mim Ele não tinha isso Ó Deus Um coração puro Renova dentro de mim Um espírito reto Então isso é Para nós também Fazermos a oração Se nós tivermos Um coração puro Não vai ter pecado A nossa vida E se nós tivermos Um espírito reto A gente não vai fazer Curva para obedecer O diabo Nós vamos é passar Fogo na cara dele Em nome do Senhor Jesus Deixa eu lembrar Você agora Que eu tenho aqui Um anúncio importante Que nós vamos fazer No dia 1º de maio Uma grande festa Em Curitiba Feriado nacional 8 horas da manhã Você convida Os seus parentes Amigos do interior Façam caravanas Vai ser na sede social Do Paraná Clube E aí O Eise Ou o próprio Google Ensina você Como é que você chega lá Facílimo E vai ser 8 horas da manhã 8 e meia Eu pego Porque aí Deus vai abençoar De uma maneira Muito grande Em nome de Jesus Então o versículo 10 Ele disse Crie em mim Ó Deus Um coração puro Renova em mim Espírito reto E Deus atendeu Claro Essa oração Deus atende na hora Que Ele é isso Que Ele quer que você tenha Deixa eu falar A você que Ainda não ajudou Esse mês Já estamos no dia 12 E daqui uma semana Nós vamos chegar No dia 18 Que é o dia Até lá Nós temos Grandes pagamentos Se você ainda não ajudou Poder ajudar A gente agradece E você que nunca ajudou Mas sente Como é que eu faço Esse QR Code Você pega o seu celular No modo foto Enquadra aí pra tirar uma foto Não tira Vai aparecer uma linha amarela Você dá um toque Vai abrir Como se ajuda Pelo cartão de crédito Por transferência bancária Tem as contas De cinco bancos Ali pra você copiar E fazer o depósito Ou na lotérica E no Pix Lotérica Vá qualquer uma delas E diga pro caixa Quero fazer um depósito Doação Para o show da fé Convênio 3091 2065 3091 2065 Ou faça um Pix Vou deixar um pouquinho Pix aí pra você fazer Pra que nós possamos então Agradecer a Deus Porque se não tivermos recursos Como pagaremos as despesas Mas até hoje pagamos E vamos continuar pagando Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de R$ 50 E não esqueça de enviar O comprovante do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315 Traços 6 Envie o recibo Para a Caixa Postal 1815 CEP 2010 Traço 974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto Aplausos Aplausos Aplausos